Eu tenho algo no peito Mas não consigo arrancar do meu coração É ela que vive com outro, não sai da minha mente Em toda porta de saída, encontro a solidão Nas madrugadas tristes, meu pensamento Só dá ela, só dá ela No meu coração E quando amanhece na minha cabeça Ainda é ela Ainda é ela, ainda é ela No meu coração Ainda é ela, ainda é ela No meu coração Eu tenho algo no peito que não me pertence Mas não consigo arrancar do meu coração É ela que vive com outro, não sai da minha mente Em toda porta de saída, encontro a solidão Nas madrugadas tristes, meu pensamento Só dá ela, só dá ela Ainda é ela, ainda é ela No meu coração E quando amanhece na minha cabeça Ainda é ela Ainda é ela, ainda é ela Ainda é ela, ainda é ela No meu coração Ainda é ela, ainda é ela No meu coração Ainda é ela, ainda é ela No meu coração Não sei se você não 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 se você não